Nesse vídeo aqui eu vou responder qual é o salário dos motoristas de caminhão aqui na Austrália As diferenças entre os tipos de contratações, seja ele PJ, que seria ABN na Austrália Ou TFN, que seria o CLT, PJ e CLT no Brasil, ABN, TFN aqui na Austrália E vou deixar algumas dicas aí para vocês que estão chegando na Austrália Para não cair em alguns tipos de pegadinha quando forem procurar emprego E assim que você assinar o contrato, tem algumas coisas que você tem que prestar atenção Para não ter uma surpresa negativa aí quando receber o seu primeiro salário Daqui pergunta do Elezer Santos 9785, obrigado pela pergunta Elezer Tiago fala sobre o salário de motorista de caminhão Bora lá Elezer, só dar uma pequena introdução aqui Eu vou falar praticamente, temos essa lista aqui de possibilidades De carteiras de habilitação para esses veículos específicos Eu já passei pela HR, que é Heavy Rigged E hoje eu estou na HC, Heavy Combination Caso eu queira no futuro, tem mais uma possibilidade que é Multi Combination Eu vou explicar um pouco para vocês aqui no futuro Pode ser que seja nesse vídeo um porquê Caso a pessoa tenha interesse, o porquê vale a pena É mais financeiramente, mas eu vou te explicar no próximo, em alguns minutos Então eu vou falar mais especificamente a do HR, do HC Então bora lá, quanto que o motorista de caminhão ganha na Austrália? Hoje, abril de 2024 Está aqui, vou perguntar para o Google Eu vou confirmar, tá? Se é verdade ou mentira Entre 65 mil a 85 mil dólares por ano Aí você fala, pô, um salário bom É um salário bom quando você se compara com outras profissões Profissões que demandam um esforço físico maior E quando, principalmente, quando você compara com os estudantes que estão chegando na Austrália Assim como eu cheguei na Austrália praticamente seis anos atrás Eu nunca imaginava fazer esse valor de salário E é comum, quando você for pesquisar e acabar perguntando para as pessoas Quanto que a pessoa ganha É muito comum aqui na Austrália falar Eu ganho 65 mil ano Eu ganho 85 mil ano No Brasil a gente tem aquele costume, né? Quando a gente conversa sobre salário, né? Aqui na Austrália, meio que abertamente a gente fala Quando a pessoa vem, pergunta para a gente A gente acaba falando, comentando sobre os tipos de salários E não é uma conversa muito difícil de se encontrar Então a pessoa vai falar quanto ganha E normalmente é por ano Quando a pessoa é contratada full time Vou explicar para vocês em alguns instantes Coisas, diferenças, tá? Então, entre 65 a 85 mil ano Aqui no SIC Que é um dos maiores sites de emprego da Austrália Também fala aqui, ó Entre 60 e 85 mil por ano Vamos considerar esse valor Só HR e HC, tá? MC não entra MC vai ganhar um pouco mais Explicar o porquê Quanto que isso seria? Vamos usar esse valor aqui De 67.842 dólares ano Algumas empresas aqui Vamos usar esse valor aqui Já está o cálculo mais fácil E aqui, ó Baseado em mais de 3 mil salários de motoristas Tá? 67 mil ano Que dá por volta de 34 dólares e 79 centos Jogaríamos aqui Ah, a empresa paga mensal Quanto que é mensal? 5.653 E mais Que a gente mais encontra Ou é Semanal Ou a cada duas semanas A minha empresa paga semanal Se eu tivesse salário de 67 mil Eu receberia bruto Marca essa informação Salário bruto De 1.300 Por semana Baseado em 34 e 33 por hora E 38 horas semanais Sem entrarmos em detalhe Quanto a hora extra Enfim, 38 horas semanais Aqui você pode entrar no SIC Você vê que É meio que bate, né? 30 por hora Mais super Super Normalmente quando você é CLT Quando você é TFN A empresa paga Então você não precisa se preocupar Para pagar esse super Super comparando aí com o Brasil É o fundo de garantia Aqui de 30 a 50 Que está na faixa, tá? Isso aqui está um pouquinho maior E esse é um ponto de atenção Já vou falar porquê Está até aqui No enunciado da vaga Casual HC Daria para mim Trabalhar nessa empresa Caso a empresa me contrate Casual 39 por hora Vocês vendo que O salário lá era 34 Aqui está 39 Eu vou explicar o porquê 35 Enfim Meio padrão Aqui também Separei o site Eu me cadastrei Normalmente eu recebo Algumas vagas 36 por hora 36 por hora E por que Vocês tem que prestar atenção E ficar de olho Nessa questão de ser Casual E estar um pouco fora Do valor aqui de 34 Que 34 realmente É um valor aí Padrão Para as empresas pagarem Tanto para HR Quanto para HC HR eu vejo as empresas pagando Que é muito mais A pessoa vai dirigir mais E vai ter mais esforço físico Vai precisar Normalmente tá Usar alguma empilhadeira Alguma paleteira E a HC Normalmente é mais direção É mais atenção Lógico assim como a HR Mas Por exemplo Na minha empresa Zero esforço físico 100% Atenção Eu não coloco a mão Para descarregar Nada E Muitas das vezes O meu salário Equivale ao salário De uma pessoa Que trabalha Com um caminhão menor Porém ela tem mais esforço Porque precisa ter Outras habilidades Mexer com uma empilhadeira Ou mexer com uma paleteira E Qual que é o meu contrato Hoje com a empresa Isso que você precisa Prestar atenção Quando você vem Para a Austrália Meu contrato Hoje com a empresa É casual É TFN Eu sempre trabalhei Agora Em outros vídeos Eu já tinha falado isso Mas eu sempre trabalhei No contrato com a empresa Foi EBN Então como se eu fosse Um contractor Um PJ A empresa pagava direto Para mim E eu E eu no ano fiscal É o site do governo É o site do governo Que é uma calculadora Simples de taxa Sempre aqui Se a gente Está como estudante Já considera Que é residente E aqui Estamos atrás A gente meio que Depois recolhe Esse valor É porque a gente Não tem Medicare Medicare é só para os Só para as pessoas Que são Para os cidadãos Da Austrália Então até a gente Não ter esse papel Esse documento A gente continua pagando Que é um É um plano de saúde A parte Então está aqui Então a gente recolhe Mas vamos dizer Que a gente pagasse Então 13 mil A gente receberia Por volta De 53 mil Por ano Então sempre Quando a pessoa falar Eu ganho 90 mil Possivelmente Ela está falando Do valor bruto Eu ganho 100 mil De valor bruto Aí você faz o cálculo Aqui para ter uma noção De quanto que é o valor Que ela ganha Final na conta dela Está aqui 53 mil E 13 mil De taxa E aqui 7 mil O que a empresa paga Do que isso daria Na minha conta Quanto que eu recebo Realmente 53 mil Eu receberia 1.037 Quase 300 dólares Por semana Por semana De taxa Então é esse O salário Para os motoristas Que recebem Por volta De 67 mil Em vez De eles receberem 1.300 Que é o bruto Acaba aí Caindo para 1.037 O salário Semanal E por hora Em vez De 34 Vai para 27 Então Tem que prestar atenção Principalmente Quando você Chega na Austrália Vai trabalhar No TFN Normalmente O que eu indico Tá Quando você Chega na Austrália Como estudante Você está correndo Contra o tempo Aprender inglês Para trabalhar Arrumar trabalho Arrumar lugar Para ficar E eu indico Sempre que possível Sempre trabalhei Isso em Sydney Trabalhar no ABN Porque Alguma das vezes A empresa Pagar Esse Superannuation Que é Um valor Que a gente Só vai conseguir Retirar aqui na Austrália Caso a gente Compre uma casa Caso aconteça Uma situação Que nem Teve Do coronavírus Do covid Abriu-se Uma exceção Para se tirar Esse valor De superannuation Ou quando aposenta Quando você Aposenta Quando você Compre uma casa Ou Caso A gente Não Queira mais Ficar na Austrália A gente vai embora Então São essas três possibilidades Então Quando a gente Vai embora A gente Pede O estorno Desse valor Que foi pago Pela empresa E muitas das vezes Cara É um valor Que está lá Ali parado Você trabalha No TFN E você precisa Para renovar Visto Para pagar Alguma coisa Enfim Mas se a empresa Se a empresa Não te der a opção De pagar No ABN Enfim Tem que trabalhar Tem que trabalhar No TFN Mas Cara É foda Porque muitas das vezes Você trabalha 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 A empresa está pagando Corretamente Tudo certo Mas você fala Caraca Era o dinheiro Que eu precisava Para pagar alguma coisa Para pagar uma escola Para pagar um dentista Enfim E estar ali preso Como acontece no Brasil Como se fosse O FGTS A empresa Que eu entrei Aqui na Austrália Eu solicitei Eu pedi Eu perguntei Na verdade Se ela Se ela trabalhava E pagava Por ABN Como se eu fosse O contractor Por PJ Eu sendo PJ A empresa falou que não Vida que segue Continuo trabalhando Continuo trabalhando Via TFN O grande ponto Que você tem que prestar atenção É aqui Quais os tipos De contrato TFN Você pode ser Full time Ou casual Full time Tem o Permanente Desculpa Permanente Ou casual Permanente Você pode ser full time Ou part time Esse fixe term Eu não conheço Ou casual A empresa que eu estou Normalmente Que as empresas fazem Trabalha Três meses Ali Casual E como aconteceu Semana passada A empresa Foi num dia No mesmo dia Que deu três meses Um dia depois Ela me chamou E perguntou Se eu queria ser Permanente Se eu queria Virar um Funcionário permanente Que tem férias Tem Sequilíbrio Caso você esteja doente Tem ali alguns Cada Vai acumulando As horas Por mês Por semana E cada um mês É um dia Enfim Um ano de empresa É treze Aproximadamente Treze dias De sequilíbrio Quatro semanas De férias Que você Continua ganhando A grande questão É que o Permanente Caso Vamos dizer Que o salário É quarenta por hora Um bom salário Você viu lá Na descrição Da Na descrição Da vaga E é um salário De quarenta O permanente Ele vai receber Trinta e dois Por hora Trinta e dois Por hora Mais Hora extra O casual Esse é o grande Ponto aqui É o pulo do gato Tem que saber O casual Dependendo A categoria Do seu trabalho Setor Da sua empresa Eles pagam Entre quinze A vinte e cinco Por cento A mais Em cima Do salário Base Salário base Trinta e dois Quanto que a empresa Vai pagar Sendo casual Quarenta Vinte e cinco por cento A mais A minha empresa É o padrão Da área de transporte Se ela tá lá Trinta e dois Trinta e dois Por hora Vai pagar por volta De quarenta Se ela tá Trinta e cinco Quarenta e quatro Tá A grande questão Que casual Tá Não tem férias Não tem Siquilique Siquilique Siquilive E enfim A empresa pode Dispensar No dia Amanhã Como você também Pode Você não tem nenhum Nada que te prenda A empresa Então Caso eu arrumei Outro emprego Nessa semana É só informar ali Vou informar Lógico Uma semana No mínimo Também não quero Meter o pé Na porta da empresa Mas eu Não tem nenhuma coisa Algo que me Prenda Via contrato Que eu tenho Por exemplo Na empresa Por mais um mês E caso a empresa Queira me dispensar Não tem nada Que impeça ela Também de Dispensar no dia Seguinte Não é obrigada Ficar com um mês A mais Na empresa Então Esse é o ponto Caso você Comece a trabalhar Na Austrália Informações importantes É full time É permanente Ou é casual Casual Tem que pagar A mais Tem que ser pago A mais Ter férias Mais pra frente Se sair de férias Se precisa pegar Uma semana Eu converso Estou trabalhando Full time Estou trabalhando Como permanente Mas sendo casual Mas caso eu Preciso sair Pergunto Possibilidade de ficar Uma semana fora Mas é o grande Ponto aqui E aqui Desvantagem De casual Para a empresa Eles custam mais E é isso Então a resposta É essa Quanto ao valor Do salário De motorista Entre 65 A 85 mil Ano Salário bruto Aqui o salário Final Sem imposto E aqui está Outros sites Outros lugares Aqui pra vocês Terem uma noção Fica na faixa Entre 32 A 37 Dificilmente Entre 110 A 160 mil Ano Você vai pegar Carga Entre estados Ficar 4 5 dias fora E volta pra casa Na outra semana É assim que funciona Está aqui Sempre precisa Mas não é um trabalho Gostoso Não é um trabalho fácil Falando por mim Não gosto E não vou pegar Está aqui De 100 mil Aceito em 39 mil Ano Jogando lá Pra ter uma noção Do valor final Vamos colocar aqui Um salário De 150 mil Ano 15 mil Mais um 100 mil No bolso Baita salário 100 mil Limpo Um baita salário Aí sim Mas também Esquece vida Sua vida Vai ser na estrada Então é isso Elezer Santos 9785 Pra quem E quem Queira saber Um pouco Dos tipos De contratação De quanto O motorista Ganha E é isso Tiago Andementes On Keep watching Keep watching Não Clica aqui Assista O podcast To Good Com ponto claro Espero que você goste